São peças originais e únicas, todas feitas em crochê. Mais de 40 criações desfilaram pela Passadeira Vermelha do Auditório Municipal de Vila Nova de Serveira, numa noite inteiramente dedicada a esta arte secular. A gente começa a trabalhar no início do ano e nem se dá conta muitas vezes do trabalho que vamos realizando. Só quando chega o dia do desfile é que nós temos conta realmente do trabalho que fizemos. É preciso muita criatividade, mas nós acho que já temos porque cada peça mostra a criatividade, não é nenhuma cópia de nada, foi feito só por nós. O projeto surgiu em 2014 e tem vindo a crescer nesta vila. Além das ruas que ganham uma nova vida durante o verão, são exibidas de dois em dois anos peças de vestuário minuciosamente elaboradas à mão. O crochê, além de uma tradição, já faz parte dos nossos eventos culturais. É importante mantermos estas tradições, revivê-las e, acima de tudo, a forma como em Vila Nova de Serveira se fazem estes eventos, porque é com um espírito solidário, comunitário, põe as pessoas menos jovens, também as jovens, mas essencialmente as menos jovens, a colaborar com este processo, há empenho da cidadania, no fundo, e das nossas comunidades das freguesias, para dar um resultado, como estamos habituados a ver, belíssimo. O crochê vestiu com arte e foi motivo para apresentar algumas das principais atividades das freguesias deste concelho, que quiseram mostrar os seus trajes tradicionais em crochê. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma